Lonely, I'm still lonely, I have a body, I'm your most lonely, I'm still lonely, I have a body, body's nose Mano, hoje rapaziada começando mais um vídeo super incrível pra vocês, que eu não sei o que que eu vou fazer De verdade rapaziada, tava aqui eu, nessa casa gigante, e pensando mano, tava aqui, mano, tava mexendo no meu celular Tava pensando e eu falei, será que eu gravo esse vídeo, será que eu não gravo, o que que será que eu faço na minha vida Porque eu, mano, eu sou pessoa, eu sou igual você, você que tá assistindo, você é pessoa também A gente, a gente é uma pessoa comum, e aí eu fiquei pensando comigo, o que que eu faço? Encontrei minha ex ontem, o que que eu faço? Tá ligado? Eu fiquei pensando isso, aí eu pensei comigo Mano, eu vou ligar pra ela, vou conversar com ela, vocês eu acho que querem saber um pouco mais sobre isso Ontem, o que que a gente fez depois que eu parei de gravar o vídeo, a gente chegou a conversar sim Então hoje eu acho que nesse vídeo aqui eu vou explicar pra vocês algumas coisas É... eu vou ligar pra ela, decidi isso já, esse é o vídeo, eu vou ligar pra ela, a gente vai conversar Eu não falei pra ela que eu vou ligar pra ela, então vai ser tipo, totalmente o que que acontecer vai acontecer mesmo E a gente vai conversar sobre a gente, até porque depois disso, depois de ontem à noite A gente não se encontrou, a gente depois daquilo que a gente se encontrou, a gente não se falou mais, a gente só falou no whatsapp E tipo assim gente, como eu sou pessoas igual vocês É... vocês eu acho que quer alguma explicação, que eu fale alguma coisa, que a Nath também fala alguma coisa Até porque a gente namorou por muito tempo né E tipo assim, a gente nunca deu uma explicação pro nosso término Então hoje eu decidi ligar pra ela, pra gente conversar, pra gente se encontrar, pra gente poder ser amigos É... eu quero muito um dia que ela até venha aqui em casa, ou que eu possa ir lá na casa das sete mulheres Ontem de noite eu fiquei tão travado, tão travado, que eu nem perguntei nada, tipo como que tava a casa Como que tava lá morando com as meninas, até porque é uma nova fase da vida dela também né Ontem eu fiquei muito nervoso, então vou ligar pra ela, é... e a gente vai conversar Ou acho que ontem a gente nem conseguiu conversar, eu tava com muita vergonha Assim que eu acabei o vídeo lá no shopping, é... eu fiquei muito envergonhado mesmo e fui embora, sabe Então depois a gente conversou um pouquinho pelo whatsapp e a gente decidiu sim ser amigos Então a gente vai conversar e vocês vão ter todo o entendimento do assunto Até porque gente, eu e a Nath, é... a gente terminou bem, a gente não terminou brigado Pode ver que não saiu um vídeo meu e não saiu nenhum vídeo dela O que saiu foi mentiras aleatórias da vida, que todo mundo tem que criar alguma coisa Então a gente terminou bem, a gente terminou um relacionamento saudável A gente não ligou pra internet, tá ligado? A gente viveu a nossa vida e ponto Então isso foi muito perfeito, a gente foi muito maduro quanto a isso E, mano, eu admiro ela pra caramba Porque esses casal tudo aí, monte, que acontece Termina... ah, posta vídeo e fala mal Mano, a gente foi maduro o suficiente pra terminar e seguir nossa vida Então daqui a pouco eu já vou ligar pra ela Vou tentar ligar agora Então, mano, é umas coisas que eu queria falar que eu não consegui falar antes Porque ontem eu tava muito nervoso, eu acabei de encontrar E eu comentei com a Nath pra gente falar sobre isso Que eu acho que tem muitas dúvidas de vocês E pra vocês não ficarem com uma mentira alheia É... tipo, faz mentira que saiu pela internet E a gente vai gravar esses vídeos juntos E, tipo assim, criar esse laço de amizade Pra poder transparecer o que a gente sentiu, como foi Depois que a gente terminou, como que foi a vida dela Ela entrou pra casa das sete mulheres Eu comecei a morar nessa casa aqui com meus amigos Teve a outra casa antiga também Então várias coisas aconteceram E, véi, eu tô nervoso Eu vou ligar pra ela E... eu acho que é um vídeo que vocês querem Não tem como eu encontrar ela sem conversar Mano, é de verdade, ó Eu juro Só de ligar... ô, Corona O Coronado tá montando arghine, mano Hoje é sábado Sábado, né? Eu vou passar o vídeo de amanhã, no domingo Eu tô tremendo, mano Eu vou... Eu tô ligando pra Nath Pra resolver todos aqueles negócios Lembra que a gente conversou? Tá eu e o Coronado aqui em casa Ela ainda estava aqui Eu falei pro Coronado montar um hostel Eu ia ligar pra Nath Eu acho que você tá mais do que certo em ligar Porque, mano... É, tem muita coisa Tem muita coisa Mano, você encontrou ela do nada É E, tipo assim A real é que você grava a sua vida Você acabou que encontrou E gravou É, eu acho que agora você deu uma satisfação, sabe? Sim Você tem que conversar com ela Eu acho... eu acho que, rapaziada Todo mundo nos comentários, mano Deu 10 mil comentários ou mais Se você tá assistindo esse vídeo depois ainda Mano, o YouTube travou pra ver isso Porque é uma coisa que a gente não... Não... A gente não ia gravar, tipo... Sabe? Então... É uma coisa que vocês estão querendo Tem várias perguntas E tem as respostas dessas perguntas É simples Então eu vou ligar pra ela Eu tô nervoso Toda vez que acontece isso Eu fico nervoso, mano E assim que ela atender Eu volto A gente vai conversar Ai, meu Deus do céu Ela não tá online Tô tremendo, mano Juro, tô tremendo Exitor, borra o número aí, por favor Entende aí, fia O nome dela tá até no Nathalie e Victoria Tipo, sabe quando você termina E você salva o contato da pessoa Com o nome dela mesmo O nome dela é só de raiva É Você troca de amor para o nome Isso, ela é isso Atende eu, pia Ela me ignorou nesse vídeo Ela não quer mais falar comigo Ai, meu Deus do céu Vamos ver Você vai ligar aí pra eu não fiquei freio, viado Ah, a gente vai conversar Tipo, pra gente conversar sobre ontem E o que vai acontecer Ligação perdida Tô ligando, viado Tô ligando, viado Eu não me atendeu Tô ligando pra ex, mano E eu nem bebi ainda Imagina, viado Imagina como eu bebi, mano Quando você beber Você vai deitar no meu homem Vai começar a chorar, viado Cala a boca, mano Ai, gente, ó Vou acender esse roxinho aqui Assim que ela me responder Eu vou ligar pra ela de novo E a gente vai conversar sobre tudo isso Eu quero que nesse vídeo agora Nesse momento Você comente aí embaixo O que você quer saber Tá? Lembrando A gente não namora mais A gente não vai se beijar Então, já cortando essa parte aí Tipo, ela é minha ex E a gente nunca falou sobre o assunto Então, a gente vai responder sobre isso Fechou, rapaziada? Eu tô nervoso Até porque eu nunca conversei com ela Depois disso Depois de, mano Eu acho que três anos, tá ligado? Um bagulho louco Tá, pô É, mano Faz muito tempo Você terminou? É, uns dois, três anos Eu acho que foi uns dois anos Tá, pê Dois, três anos Mano, faz muito tempo Foi tipo Sei lá Uh Então, mas vamos fumar uma roxinha aqui Bora, boquinha Bora, boquinha Vem, churão Bom, meus amigos Também 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 Deixa eu falar Eu tô gravando um vídeo aqui Uhum Aí Tô, tô Tipo assim Depois de ontem Depois que a gente saiu do shopping É A gente podia Tipo Como que eu posso dizer? Não sei, Diz Eu vou até me choque já de novo Então Diz Você quer falar alguma coisa? Não, fala aí Pode me dizer Eu posso ligar e te chamar de vídeo? Pode, ah Pode mesmo? Pode, ah Porque daí a gente vê O que a gente pode gravar Pra esclarecer as coisas O que que você acha? Ah, sim, tá bom Eu tava dançando Fazendo uma dancinha aqui Pode, pode Dancinha? Tiki-tok? É Sim Quer agressividade? Então vai tomar Top Pode ligar e te chamar de vídeo, sim Tá, vou ligar Tá Já vou apertando aqui Ai, meu Deus Pera aí Pera aí Pera aí que eu não tô nem te vendo Pera aí Ai, meu Deus do céu Não Aí, agora Tô ligando, tô ligando Não tá conseguindo ver Ditou Borre o número dela Ai, meu Deus Atende eu Oi Agora deu Agora deu Tá me vendo? Tudo bom? Aham É que eu acho que bugou Na hora que eu fui gravar a tela Pra aparecer Eu sei se tá aparecendo agora Saber? Eu acho que é no canto do meu vídeo Então Tão me vendo agora? Pera aí que eu tô estourado Tô gravando uma docinha aqui no voedor Grandecinha tiki-tok? Arrindo sim Então Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai E aí Ó, primeiramente Uma coisa que eu queria ver É que quando a gente vai se encontrar É que quando a gente vai se encontrar Pra gente conversar E gravar um vídeo Até explicando o porquê a gente terminou Que é a pergunta que mais tem E tipo, o porquê E tudo mais E porquê a gente nunca mais falou sobre E... E tipo assim O porquê também a gente nunca falou A gente nunca chegou a falar no meu canal E nem no seu E só agora que a gente tá falando sobre isso Então Queria ver com você que dia Mais ou menos assim Quando você quiser, homem Tô disponível Tranquila Tá E então mais ou menos daria pra ser amanhã Amanhã? Ah, sei lá Pode ser amanhã, tá bom? Ai, você paga o seu beijo pra eu Não Eu paguei esse rio aquele dia É mesmo, é mesmo É mesmo É, tô bem, tá bom Ai, meu Deus E aí, o que você tá fazendo? Tem que ter uma aguilhinha, entendeu? Uhum Eu monto Boa, boa, boa Vem a bicha Pega pra pôr uma aguilha Hein, Nath É... Então vamos ver de a gente se vê amanhã Aí vai ser tipo A primeira vez que a gente vai se falar E te conversar sobre o assunto Que aí É o que todo mundo quer saber E gente, ó Tô gravando aqui, ó Tô gravando já Aqui Oi, pessoal É que... Oi Eu queria que vocês mandassem De verdade O que vocês mais queriam saber Porque eu e a Nath Realmente vai gravar um vídeo junto Vai gravar eu e ela Vai gravar até pro canal dela, né? E tipo assim Depois de tantos anos Que a gente se separou A gente resolveu conversar agora Até porque ela tinha a vida dela Tinha a minha Então é nesse vídeo específico Que eu acho que seria bom A gente conversar até junto Só que depois que a gente saiu, ó Depois que a gente saiu do shopping Eu fiquei com muita vergonha E a gente ficou tipo assim Não falou muito bem É Aí a gente vai esclarecer A gente decidiu que vai esclarecer as coisas em vídeo também Porque eu acho que antes a gente Se eu tiver errado Você concorda, tá? Ou você discorda É, você discorda também A gente Às vezes era até um pouco imaturo Pra poder falar Com as pessoas também Sabe? Aí A gente preferiu não falar nada A gente só terminou Porque era a nossa vida A gente que fala A gente que cuida da nossa vida Né? É verdade A gente tinha andado num bom momento A nossa cabeça era outra Então não tinha como a gente saber explicar A gente não sabia como explicar Na verdade, né? É Vamos fazer isso ao público Mas agora a gente vai explicar tudo pra vocês As dúvidas e tudo mais É mesmo Uma cabeça de hoje Uma cabeça madura A gente vai saber como explicar e tudo mais É isso aí Né? Uhum Então Manhã, então? Então Manhã, então Manhã, então? Então tá bom, então Ah, sei lá De noite Tá bom Pode ir Ah, deixa eu perguntar uma coisa É tanta coisa que a gente tem que conversar Que é coisa de doido Você tá morando na casa de sete mulheres Sim, é Aí a gente se encontra em algum lugar pra gravar Ou você vai vir aqui em casa Aí eu vou aí Ai meu Deus Que coisa difícil Se quiser ir lá na minha casa Se quiser ir na sua Então não faz Tá bom A gente vai marcar ainda um lugar pra gente ir Tá bom Tá, a gente vai ver então A gente conversa Aí eu vou deixar todo mundo Vou deixar vocês a par de tudo E a gente vai conversando E vamos ver do jeito que vai acontecendo, tá? Vamos esclarecer tudo É, aí a gente fica amigo Aí não tem aqueles treteiros Que o povo inventa Aí lá no Instagram A gente pode fazer as nossas coisas E você também Aí todo mundo fica bem Todo mundo vai saber É Tá bom Tudo certo então Fechou então? A gente combina, Léo Combina, combina Beijo, Nath Então vou desligando E a gente se fala então Tá? Tá bom Beijo Tchau Bom, gente Então Ficou por isso Liguei pra Nath Tava com um pouquinho de vergonha Chegando a hora do vão ver Eu fico travado Meu Deus do céu Ai Mas é isso, gente Liguei pra ela Até porque Igual eu falei No começo Depois que a gente saiu do shopping Não teve aquele O que que vamos fazer depois E eu realmente poderia ligar E ver isso Só que, mano Eu sei Eu sei Que vocês querem saber Eu acho que de tudo até Então Acho que As coisas como foram acontecendo Eu vou gravando Vai ser legal, mano Eu liguei pra minha ex Tipo Depois de muito tempo, mano É difícil É tipo Baixo um bagulho doido Assim No coração Você tá doido, rapaziada? Então, mano É... Acompanha os próximos vídeos Até porque A gente vai explicar tudo E toda mentira Vai ser desmentida E o que for verdade A gente vai falar E vai sair da gente Então Rapaziada Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Desligando Sim Tá doido Ai Que medo Que deu Ai, meu coração Ai, minha pressão Então é isso, rapaziada Eu vou deixando esse vídeo por aqui Se você gostou Deixe muito seu like Se você tem alguma Uma ideia de vídeo bem legal Assim que eu posso gravar também É... Ah, sei lá Eu e a Nath agora Eu acho que vai começar a ser amiga E a gente consegue gravar uns vídeos até legal juntos Então Deixa umas ideias aí Do que vocês querem mais ver Então é isso, rapaziada Vou deixando o vídeo por aqui Se você gostou Deixe o like Valeu Falou Fui Música 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 Música